Música Estamos de volta para mais uma live do Movimento 12X E hoje tem volta de Ferrari, hoje tem encontro de supercarros Bora Ismael Opa, olha quem está comigo aqui Isabela Paris Bruta E aí, hoje as instruções vão ser direto de um encontro que nós estamos fazendo aqui de supercarros Bora E eu já vou começar dando a primeira sacada A primeira sacada é a seguinte Esteja pronto para oportunidades Eu estou aqui hoje com milionários, com multimilionários Com grandes celebridades E três pessoas E três pessoas E três pessoas E três pessoas do meu time perderam a oportunidade de estar aqui Porque nós estávamos preparados para a oportunidade Com base do braço Olha, se liga Eu liguei Eu liguei Eu liguei para o Wesley Liguei para o Emerson Liguei para o Rodrigo Todos eles Demoraram a responder Falaram Estava naquela escondidinha no domingo Para não aparecer Mas O Ismael Que ontem foi dormir duas da manhã Estava pronto Estava pronto e aproveitou a oportunidade Deixa eu falar uma coisa para você Primeira sacada de olho em relação ao crescimento Esteja pronto Para aproveitar As oportunidades Escreva aqui Esteja pronto Escreva aí Vai Esteja pronto Escreva aí Esteja pronto Três pessoas Podiam estar dando rolê aqui hoje de Ferrari E mais do que isso Tendo tempo de convivência para aprender como se faz negócios milionários Cara, eu fico louco de ver essa garotada que não consegue aproveitar as oportunidades Eu fico louco Porque assim Eu batalhei por essas oportunidades 5 anos, 10 anos Já essa moçada tem as vezes a oportunidade bem próxima e não aproveita Eu estava conversando aqui agora com o Vioto Vioto, você sabe que é sem dúvida a maior referência do Brasil de lente de contato Eu falo do meu dentista que é o Dr. Rogério Pena Agora o próprio Rogério me falou que quem trouxe isso para o Brasil foi o Vioto Então, o que acontece? Agora eu já conheço o Rogério Que, ó, fez essa obra de arte aqui E conheço também o Vioto Por que, senhores? Porque eu acordei para as oportunidades Essa live que eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês É sem dúvida alguma uma oportunidade Uma oportunidade para nós termos tempo de convivência Para você entender como funciona a minha cabeça Para você entender como funciona a cabeça dos milionários e dos bilionários E eu vou te falar uma coisa Ontem eu tive um aprendizado espetacular com a minha esteira Quando deu 11 horas da noite Quando deu 11 horas da noite Eu queria correr 5 quilômetros Dia 1871 E eu percebi que a minha esteira estava queimada Porque ela é 110 Ela é 110 E ligaram ela no 220 Ô Paulo, mas olha o que é um aprendizado Vou te falar agora Se você tem um equipamento Se liga nisso Anota essa senha Se você tem um equipamento 220 E você liga E você liga ele É... No 110 Não acontece nada Ele só vai funcionar numa pressão menor Agora se você Tem um equipamento 110 E você coloca Numa frequência Elétrica maior Que é a 220 Ele queima Rapaz Deus estava me dando uma aula Através da esteira Por que, senhores? Observa uma coisa O que é que eu vejo Quando tem pessoas de frequência baixa Pessoas 110 Andando por nós Que somos 220 A estrutura pifa A pessoa não aguenta a pressão Literalmente A pessoa não aguenta a pressão Então Cuidado Porque Às vezes você vai querer Andar com pessoas que estão Acima da sua frequência Elétrica Só que enquanto você chegar Você não vai aguentar a pressão Vai ter uma sobrecarga E papo Já era Então O que é que eu recomendo Que os senhores façam? Gislane Kislane O que é que eu recomendo? Cara Muda pra 220 Pra você aguentar A pressão Muda pra 220 Escreva aqui pra mim 220 Escreva aí 220 220 Não Pode não Muda pra 220 Muda pra 220 Muda pra 220 E foi elogio Ou já foi uma puxada de orelha Logo cedo Já mandei mensagem pro vídeo de manhã Ô Vitão Virou um centro do pouco Centro do pouco Não consegue vender não Desse negócio de sábado Domingo É Desse negócio de até as 18 Falecei em Itarro e não E é o que eu tenho pra falar pra vocês aqui também Sucesso não acontece de segunda a sexta Sucesso acontece... Isabela Parou Papai tá bravo Sucesso acontece... Quando você faz além Sucesso acontece quando você faz além Sucesso acontece quando você faz além Além das 18 Antes das 18 E além Na semana tradicional É Tem pessoas Próximas a mim Que eu já Não mando mensagem em final de semana Por quê? Porque eu vejo que a pessoa não cria da pressão Mas o que acontece É que as pessoas Essas pessoas eram as pessoas assim Cara Eu tenho que ter meu sábado Eu tenho que ter meu domingo Ah é? O Janguinha Diniz Que é Multibilionário Janguinha aqui é Multibilionário Eu mandei mensagem pra ele Olha pra você ver Os pessoal que dó Rodrigo Acorda tarde E ainda atrapalha minha live Olha Rodrigo Eu tô em live O pessoal do meu time aí A vida do Rodrigo Eu tô em live Tá me ligando aqui Isabela Fica quietinha aí Fica quietinha Com cinto de segurança Não pode E aí o cara tá me ligando Já falei ó Vou fazer 12 lives seguidas 10 horas da manhã Estão dando um passeio Já dei orientação Pra um monte de gente de manhã Como eu te falei Tem pessoas Nossas amigos Eu não mando mais mensagem Dias de domingo principalmente Porque a pessoa não responde Porque a pessoa não aguenta Ela Ah eu tenho que ter meu domingo Mas o Janguinha aqui É Multibilionário Eu mandei mensagem Pra ele oito da manhã Sobre negócio E cara Cinco minutos Tava respondido Ponto final Ponto final Mandei ontem sábado 10 da noite Tava respondido 10 e 5 Ponto 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 Meus senhores Deixa eu falar Uma coisa pra vocês aqui Vocês querem ter sucesso mesmo Quem quer faturar 10 vezes mais Em 2024 Fala pra mim Quem quer Cara Quem quer faturar mais Quem quer ir além Tem que subir Completa E absolutamente A frequência É Eu falo pra várias pessoas Do meu time É pra pessoas Que estão próximas É Não é o que você faz De vez em quando Tem pessoa que trabalha Um mês Na pressão Um mês ela acelera Um mês ela Arrebenta Um mês ela tem resultado Não Não deixa Trabalha um mês Não é pra vestir É pra ficar de vestir Então a pessoa Aguenta 30 dias Aguenta 60 dias Mas Deixa eu te falar Uma coisa Ninguém vai ter sucesso Por fazer algo 20 dias 30 dias Ninguém vai ficar Melhorado Porque fez algo 90 dias Não vai O sucesso é pra pessoas Que vão além O sucesso é pra pessoas Que fazem Seis meses Nove meses Um ano Dois anos consecutivos E quem são as pessoas Que eu respeito E que você precisa aprender A respeitar As pessoas que estão fazendo Depois de Três meses Seis meses Nove meses Um ano Querido Eu sempre falo por aqui Uma coisa Tá lá no meu livro Experiência muda frequência Experiência muda frequência Escreve aí pra mim Vai Experiência muda frequência Queridão Enquanto você não viver Determinadas experiências Você não sobe O nível Por que que eu tô aqui Nesse encontro De Carros Cara Você junta aqui Os carros que tem aqui Não Tem quase 100 milhões De reais em carros É E não tem nem 50 carros direito A média de 2 milhões Por carro Por mais que pareça Ser sobre carro Não é Eu fico de pessoa em pessoa Perguntando qual o negócio Da pessoa E como que ela fez Pra poder ter o resultado Que ela tem Cara Isso muda tudo Descobri quais foram As experiências Que a pessoa teve Que levou ela a ter o resultado Que ela tem Cara Como isso Muda o jogo Eu tenho vários modelos De negócio Que são poderosos Na imersão de negócios Milionários Inclusive Eu vou ensinar Como que você É Faz milhão Ou milhões Através de leilão Loteamento Através de importação Através de time de vendas Através de mentoria Só que presta atenção Numa coisa De nada adianta Tudo que eu vou ensinar Se você não acreditar Que você pode chegar Não adianta Não adianta Se você não tem a cresça Se você não acredita Você não se move Pra você se mover No nível que você precisa Você precisa Literalmente Acreditar Que é possível Porque se você não acredita Acredite em mim Você Não Se move Você não se move Então você precisa Escutar Abre aspas Essa ladainha minha aqui Você precisa Escutar Essa ladainha Do Wendel Carvalho Você precisa Escutar Essa ladainha Do Pablo Você precisa Escutar Essa ladainha Do Paulo Vieira Você precisa Escutar Essa ladainha Do Thiago Negro Você precisa escutar essa ladainha De quem mais? Do Thiago Brunet Você precisa escutar essa ladainha do Flávio Augusto Vocês já perceberam que A gente fala coisas parecidas todos os dias? É porque Querido, mentalidade É igual tanque de combustível De Ferrari Precisa ser abastecido do melhor E todos os dias Precisa ser abastecido do melhor E todos os dias Porque, sinceramente Não vale Escutar isso aqui uma vez só Várias coisas que eu falo aqui Você já escutou Alguns amigos meus falando Você já escutou Samuel Pereira Você já escutou Tiago Nigro Você já escutou Massal Você já escutou Wendel Você já escutou o Thiago Brunet Você já escutou o Flávio Augusto Você já escutou essa galera Mas deixa eu te falar uma coisa Tem que abastecer Coloca uma coisa na sua cabeça a partir de hoje Tem que abastecer Tem que abastecer todos os dias Tem Tem que abastecer todos os dias Vocês querem um hábito poderoso Vocês querem um hábito poderoso Vou ensinar pra vocês Escutar histórias de sucesso Todos os dias Histórias de sucesso funcionam como Bomba de abastecimento Cara É sobre todo dia Não é sobre o que você faz de vez em quando Tá vendo? Vou Falar aqui com É Vou falar aqui com Uma pessoa aqui Pra pegar um insight De Sucesso Querido Deixa eu te falar uma coisa Tanque cheio Todos os dias Todo mundo escreve aqui Vai Tanque cheio Vai Tanque cheio Escreva aí gente Tanque cheio Bom dia meu irmão Escreva aí vai Tanque cheio É De verdade Você precisa entender Que Não interessa O que você fez na academia Na terça-feira Se hoje é domingo Se você não quiser de novo Você vai parar Então O que eu tô fazendo aqui Depois de milhares de vezes Que eu já abasteci A minha mentalidade Eu tô abastecendo de novo E de novo Smile E de novo E de novo E de novo Tem que ficar igual aqui Ó Smile tá Comigo aqui Que tá olhando na bela Que tá comigo né Aí Ele Fica Com o celular Querendo filmar E de olho nela Eu falei Não dá Esquece o negócio de filmar E foca na Na Isabela Tem que ser igual a você Não dá pra ficar Olhando O sucesso E namorando com o fracasso Você tem que escolher um lado Pessoas de sucesso Elas escolhem um lado Escreva aqui pra mim Vai É Escolher um lado O lado do sucesso Das pessoas de sucesso É o lado dos mais criticados Apesar que De você Me elogiar na Ferrari De você elogiar Alguns amigos aqui Vocês já são pessoas Altamente selecionadas Agora vocês acham Que é todo mundo Não é não A maioria das pessoas O povão mesmo Fala que nós somos egoístas Fala que nós não ligamos Pra família Fala que a gente É É escravo do dinheiro E aí Se você se envolve Nessas conversas Cara Já era Acabou Acabou Sacou? Acabou A coisa não funciona pra você Você tem que escolher um lado Pessoas de sucesso Acredite Elas escolhem um lado Pessoas de sucesso Acredite Elas escolhem um lado Eu escolhi um lado Agora Sabe uma coisa? Tem pessoas que Os protetores O sábado Do domingo Os protetores Das 18 horas Eles acham que Eles acham que Eles acham que o que a gente faz Que é Produzir nos domingos É Produzir depois das 18 Que isso é perda de tempo Que isso é cansaço Né? Sabe o que acontece? É Quem escolhe Não produzir Além Também Tem uma vida Difícil Só que é um difícil Que não dá resultado Então eu vou perguntar Para você Uma coisa agora O seu difícil hoje Ele gera resultado? Fala para mim O seu difícil hoje Gera resultado? O seu difícil hoje Vai levar você para O lugar dos seus sonhos? Porque o meu difícil De hoje O meu desafio De hoje Ele me leva Para onde? Eu quero Mas talvez o seu difícil hoje Ah não Estou Discutindo aqui com a esposa Ah eu estou fazendo Não sei o que O seu difícil Ele não te paga bem Você precisa de um difícil Que te paga bem Cara Deixa eu te falar uma coisa Eu preciso Eu preciso O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Eu preciso contratar Pessoas novas Eu preciso treinar Eu preciso Treinar pessoas Que deixaram a porta aberta Ô pessoal que está trabalhando Ô pessoal que está trabalhando Já tem uma função só Fechar o vídeo Antes de sair Então Presta atenção numa coisa Não interessa o que você faz Você sempre vai ter desafios na vida Só que como você vai ter desafios Como você vai ter dificuldades Na vida Deixa eu te perguntar uma coisa Por que que você Não escolhe Passar por dificuldades Na busca dos seus sonhos Porque dificuldades Acredite Não tem como evitar Não tem como evitar Essa palavra Não é minha Essa palavra É de Cristo No mundo Tereis Aflições Então Se Cristo já disse Que você vai ter aflição Então Que pelo menos você Viva aflições Fazendo milhões Viva aflições Fazendo coisas Completamente extraordinárias Quem entende o jogo Querido Eu estou no encontro de carros Estou com a minha filha Hoje é domingo E eu poderia dar As maiores desculpas Do mundo Para não estar aqui Nessa live No segundo dia Só que eu estou aqui E é por isso Que eu vivo A vida Que eu vivo Hoje E é por isso Que eu estou Caminhando Para Extraordinário É por isso Que eu falei Esses dias Para o Jean Guia Que é um dos meus sócios Falei Mestre Eu ainda Não Cheguei no B Mas eu vou chegar E cara Eu fico lembrando De vez em quando Daquele cara Que teve a oportunidade De investir De investir Um Voyage Na Wysap Empresa do Flávio Augusto Que vale mais de um bi E o cara Não teve coragem De investir Um Voyage Numa empresa Que hoje Vale Mais de Um bilhão De reais Mais de Um bilhão De reais O cara Eu vou repetir Para você O cara Não teve coragem De investir Um Voyage Um Voyage Numa empresa Que hoje Vale mais de Um bilhão De reais Posso te falar Uma coisinha Com toda sinceridade Do mundo Me responde Qual que é Seu Voyage Qual É o seu Voyage O seu Voyage É o seu domingo Não Não Paulo Domingo aqui Tem que Passar com a família Hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui Com a minha filha Andando de Ferrari Mas você tem ideia De quantos domingos Eu abri mão Produzindo E detalhe Eu estou produzindo Eu estou aqui Falando com você Em live É GBM Geração de Bunda Mole Cara Eu nunca vi Tanto Bunda Mole Na vida reunida Igual nessa Geração Me irrita Gente Me irrita Me irrita Geração de Bunda Mole Geração de Bunda Mole Geração de Merda Geração de Merda Geração de Merda Foi um dia que O meu filho O Juan Eu estou vendo ele na live Ele tem 22 anos Tem mais ou menos um ano Estou conversando com ele Ele estava passando As dificuldades É E Ele estava falando Das dificuldades E aí Eu não queria Zoar Mas eu comecei a rir Eu comecei a rir E ele não entendeu Eu não estava zoando ele É que cara Se você quer sucesso Se prepara Se prepara Você vai ser traído É As pessoas vão te abandonar Você vai ser criticado É Você vai passar por dificuldades financeiras É As pessoas vão assumir compromisso com você E 15 dias depois Um mês depois Elas vão Pular do barco As pessoas vão te jurar Fidelidade E depois Já era Vai acontecer isso Ponto Ponto Só que Quanto eu falei uma coisa Eu vou repetir Quanto eu falei uma coisa Eu vou repetir O tamanho Da recompensa O que foi? Hã? Você levou para o banheiro? Você precisa entender o seguinte Quando você começa A sua caminhada de buscar Muitos aqui começaram Quem vai comigo aqui Todos os dias Só um minutinho Gente O cara falou assim Vai ter muito Sanguessuga Beijo Isso aí tem para todo lado Só que é o seguinte Você não pode parar Por conta deles Você não pode parar Por conta disso Você tem que continuar Apesar de O jogo do sucesso É fazer Apesar de E não quando dá Por exemplo Eu estou fazendo a live aqui Meus amigos aqui Estão todos ali reunidos Comendo Eu vou falar para você Eu estou com fome para cacete Fome para caramba Você fechou lá? Papai Conferiu? Obrigado Meu amor É Minha filha está aqui Esposa Dô de cabeça Em casa Cara Sinceramente Eu passo pelas mesmas coisas De vocês Às vezes Às vezes o desafio É 30 vezes maior Só que eu faço Apesar dos desafios E você para Por conta dos desafios Você está assistindo A live dessa aqui Aí já tem gente Enchendo o saco Se você cede Para essas pessoas Você vai para o lugar Dessas pessoas Sacou? Sucesso É sobre fazer Apesar de E não quando dá Sucesso É sobre fazer Apesar de E não quando dá Eu estava Numa reunião Esses dias Pessoas próximas E eu falei assim Eu queria Que alguns de vocês Fossem sócios Eu queria que alguns de vocês Eu queria passar mais Tarefas Mais missões Mas Não dá para passar Porque se eu passar Mais missão Espana É tipo 220 Aplicando no 110 O colega falou Já tem duas semanas Que eu não corro Parabéns Você deve ter Um bom motivo Para não estar correndo Mas não interessa Se o motivo é bom Acaba se lascando Da mesma forma Queridos O caminho do crescimento Ele é Completamente Simples Quando você tem direção Como a minha Como a de outras pessoas Olha o Emerson Ontem eu corri Com a minha filha Quase nascendo Acabei de fazer Os 10KM Em 53K O frio Não vai me parar Maravilha Então Tendo uma coisa Tem que ir cheio Para quem chegou depois Usei uma metáfora aqui O Papai do Céu Colocou no meu coração Absurda Que é a seguinte Eu falei assim A minha Ferrari É espetacular Vermelha 458 De talha 575 cavalos 0 a 100 Em 3,4 segundos É Caramba Insano Só que Aquela máquina ali Aquela Máquina ali Ela Se eu acelerar ela Cara E andar bastante Amanhã já tem que Abacer de novo Tem um monte de Zé Ruela Aqui na internet Que fala contra a motivação Bande de Zé Ruela Inclusive Quem fala contra a motivação É um puta De um motivador Puta de um motivador Vamos parar com essa putaria Aqui na internet Ô Gangue O negócio é ter disciplina O negócio é ter disciplina O negócio é ter disciplina Você não precisa de motivação Aqui para você Aqui Senta aqui Você que fala Que não precisa de motivação Senta aqui E roda seu merda Vai Vai Motivador de merda De esquina Todo ser humano Precisa de motivação E precisa Todos os dias Se alguém quiser falar Quanto a motivação De disciplina Primeiro Corra 1872 Dias seguidos Fique 5 anos Correndo 5 quilômetros Todos os dias E depois você vem falar Comigo de disciplina Depois Antes disso Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vamos parar com essa palhaçada De falar contra a motivação Aqui na internet Porque até quem fala isso É um puta De um motivadorzinho Tá bom querido Conversa fiada Tá Acredita nisso não Você precisa de motivação Todos os dias Não Você só precisa de disciplina Aqui ó Motivação nada mais é Do que motivo Para agir O Jonathan falou ali ó Paulo você me dava Vários conselhos Toda vez que eu Chegava na barbearia Estava lendo algum livro Quem me conhece Sabe Eu vejo algumas pessoas Às vezes até próximas a mim Eu quero crescer Eu quero não sei o que Eu falo Filho quantos livros você leu Que hora você tá acordando Quem tá só reagindo Nunca vai ter sucesso Pessoas de sucesso São pessoas que fazem Independente Delas serem provocadas Cara Pelo amor de Deus Manda se lascar Quem falar pra você Que você não precisa de motivação Motivação é O combustível do carro Você precisa Todos os dias O colega falou assim Eu escuto você aqui Aí Doze horas depois É Eu vou esmorecendo Não é só você não Filho A Ferrari é o mesmo jeito Eu coloco a melhor gasolina Eu coloco a melhor gasolina A melhor gasolina Da terra E mesmo assim Depois de tantos quilômetros Eu preciso Abastecer de novo Você entende o jogo Então você precisa Entender exatamente isso Não interessa O quanto A minha palestra Seja boa pra você O quanto A palestra do Do Beltrano Seja boa Não interessa Você vai pisar de novo Esse negócio de mentalidade É igual O combustível É todo dia Não acaba nunca Não acaba nunca É por isso que as pessoas Desistem Não acaba nunca Você entrou nessa parada Nunca mais na vida Você tem como parar Não tem Ah, eu fui ao Tony Robbins Já fui também Uns seis anos atrás Eu fui ao Tony Robbins Espetáculo Recomendo pra todo mundo Recomendo pra todo mundo A galera do Brasil Invejosa Copia Tony Robbins Absurdamente Absurdamente Porra Não tem a mínima decência De reconhecer Decência Chama-se decência Chama-se honra De reconhecer Igual por exemplo Eu reconheço o Paulo Vieira Que foi uma pessoa Que foi uma pessoa Que já contribuiu muito Pra minha cabeça Pra minha mentalidade Igual já reconheci Várias vezes aqui O Pablo Igual já reconheci Várias pessoas aqui Nossa Tem um Tem um Mentor de meia tigela Invejoso Que tem a audácia De copiar o Tony Robbins E depois ainda Porra Não dá honra pro cara Você tá de brincadeira É Então assim O cara top Só que é o seguinte Não interessa o tanto Que o Tony Robbins Seja top O que você vai escutar dele Vai servir Vai ser top Mas você vai precisar de novo E 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 de novo De escutar pessoas extraordinárias E de estar Em ambientes extraordinários Você vai precisar sempre Meu amigo É sempre Não adianta Pessoas de sucesso Fazem todos os dias Aquilo que os bunda moles Fracassados Fazem de vez em quando É assim que funciona Gente Você quer faturar 100 mil por mês 500 mil por mês Acredite 100 mil reais por mês Cara Tem muito mais a ver Com você Do que com o modelo De negócio Se você não acredita Você não se move E por isso Que eu tenho Que vir aqui De novo Eu tenho que vir Nessa conversa Eu tenho que escutar Os caras Eu tenho que falar Sobre os carros Eu tenho que falar Sobre os negócios Eu tava ouvindo O O O Vioto Que foi o cara Que Repito Trouxe essas lentes De contato Pro Brasil O cara saiu Na capa da Veja Sendo criticado O cara Na televisão Foi criticado É sempre a mesma história Crítica 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 Quando você começa A destacar Dane-se Meu amigo Dane-se Você tem que avançar E aí Cara Eu te pergunto Para quem Você tem Emprestado Seus ouvidos Para quem Para quem você Tem emprestado Seus ouvidos Para esses mensageiros Do diabo Ou para Os mensageiros Das boas novas Para quem você Tem emprestado Seus ouvidos Para quem O quanto você Tem se dedicado O quanto você Tem se esforçado Eu fico vendo Alguns caras Que às vezes Chegam aqui Nos encontros E aí O cara chega E dá uma olhada Sai Não conversa Com ninguém Cara Perdeu o tempo Perdeu o tempo O lugar desse aqui Tem várias pessoas De sucesso Você tem que chegar E você tem que perguntar Poxa Qual é o seu negócio O que você faz Como é que você conseguiu Você está louco Não tem como Você precisa O tempo todo Perguntar Você precisa Aprender o tempo todo Ei Aprenda o tempo todo Aprenda o tempo todo Na semana que vem Nessa semana agora Sexta, sábado e domingo Eu vou fazer uma imersão Chamada Negócios milionários Eu vou ensinar você Construir riqueza Faturar de 10 mil A um milhão de reais Por mês Através de leilão Loteamento Importação Construindo um time De vendas E também Através De uma coisa Chamada Mentoria Conhecimentos específicos E senhores Como eu estou estudando Nos últimos dias Como Nossa Porque uma coisa É você fazer O resultado No leilão Outra coisa É você ensinar Para outras pessoas Uma coisa É você ter o resultado No loteamento Outra coisa É você ensinar Para outras pessoas Existe um abismo Tem pessoas Que são ótimas Para fazer tal coisa Mas elas são uma bosta Para ensinar E eu tenho ensinado Nos últimos 21 anos Na verdade Nos últimos 26 anos Eu tenho ensinado Tenho dado aula Tenho sido um professor Sem parar Porque eu sei o tanto Que isso muda A vida E você que está me assistindo Em 2024 Eu vou te dar um conselho Aprenda conhecimento Conhecimento direcionado Para a riqueza Como o estudo Do leilão Como o estudo Do loteamento Como o estudo Da importação Como o estudo É Da construção De uma máquina De vendas Como o estudo É Da construção É De uma Mentoria Se você tem Um conhecimento Específico Para você transmitir Para as pessoas Isso vai mudar A sua vida Para sempre Isso vai mudar O seu jogo Para todo Sempre Você entende? Isso muda tudo Aliás Se você quer participar Da imersão Negócios Milionários É Que vai acontecer Sexta, sábado e domingo Cancela seus compromissos Agora Coloca seu DDD E número aí O pessoal do meu time Vai entrar em contato Com você agora Coloca aqui Patrícia Coloca aqui Seu DDD e número Você quer aprender Fazer de 10 mil A um milhão de reais Por mês Através de leilão Loteamento Importação Time de vendas E Mentoria São três dias Você aprender A construir uma máquina De vendas Para você aprender A se tornar um mentor Para você aprender A fazer dinheiro Com leilão Importação Com loteamento Cara Isso vai ser Completamente surreal Limpou? Vai ser Completamente diferente Pode colocar Seu DDD e número aqui O pessoal do meu time Vai entrar em contato Com você Cara Vai ser uma disrupção Vai ser uma disrupção É Estamos juntos Vamos pra cima Bora fazer acontecer Foi um prazer Estar com vocês Senhoras e senhores Aqui E lembre-se de uma coisa Hã? Vamos Vamos Lembre-se Decisão Muda o destino Você me escutou aqui Mas vai ser A sua decisão Que vai Definir Se você Vai ou não Chegar Nos lugares Mais extraordinários Que a vida Que a vida tem Para você Fala Baitello Grande abraço Querido Obrigado Pela honra Da sua audiência Aqui Bora pra cima Bora fazer acontecer E vai que dá Ei Quer mudar seu jogo? Quer viver uma nova história? Quer viver um novo tempo? Bora pra cima Vamos com a gente Bora fazer acontecer E vai que dá Vou tomar um café agora Já agradecendo A Deus Por mais uma live Amanhã tem de novo Tamo junto Vamos pra cima Bora fazer acontecer Vamos pra cima Deus Muito obrigado Por mais uma live Obrigado Por esse dia maravilhoso Por tudo que nós temos aprendido aqui Que cada pessoa Saia daqui Ricamente abençoada Altamente favorecida E profundamente amada Em nome de Jesus Amém Amém